Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje, vamos falar da testagem ampliada que vai atender os trabalhadores da região da 44 nesta semana e também dos novos serviços disponíveis no aplicativo Prefeitura 24 Horas. Vamos lá? Eu sou o Paulo Lima e está começando mais um Goiânia em Dia. Nesta semana, a testagem ampliada de antígeno vai atender os trabalhadores da região da 44. Mas atenção, os atendimentos acontecerão nesta terça e quarta-feira, dias 8 e 9 de dezembro, somente na modalidade pedestre. O local de testes será no estacionamento do Mega Moda, em frente à entrada 10 da rua 67B, setor Norte Ferroviário. O endereço completo você confere aqui na tela. Não é necessário realizar agendamento para esta etapa da testagem, que é destinada a todas as pessoas acima de 12 anos que não apresentam sintomas da Covid-19. Para mais informações, acesse o site da Secretaria de Saúde. O aplicativo Prefeitura 24 Horas facilitou o atendimento à população em diversos serviços, como tapa-buraco e limpeza de bueiros, por exemplo. Com a pandemia do coronavírus, a ferramenta se tornou uma grande aliada dos agentes públicos no combate a aglomerações e estabelecimentos abertos. Agora, a Prefeitura vai disponibilizar 19 serviços por meio do aplicativo, sendo três novos. Informações sobre feiras e mercados municipais, cadastramento de informações de pessoas em situação de rua e denúncia do trabalho infantil. Busque Prefeitura 24 Horas na sua loja de aplicativos e baixe gratuitamente. O Goiânia em Dia fica por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima! Obrigado por assistir!